Professor, eu preciso de CNPJ para ensinar cursos livres? Não! Olá, prazer! Seja bem-vindo ao meu canal! Meu nome é Tony Lima e eu sou professor e instrutor de cursos livres. Não! Você não precisa ter CNPJ para assinar os seus certificados e pode estar colocando mesmo o seu CPF. Não há necessidade de ter o CNPJ. Agora, se você não tem este CNPJ, você tem um problema, porque você não vai ser um instrutor oficial. Você é instrutor porque você fez o curso, tem um certificado, mas você não é oficial perante a lei. Eu tenho um curso para instrutor que transforma você. Por exemplo, se você é um cabeleireiro, ou um maquiador, ou uma manicure, ou uma depiladora e você quer ser instrutor, através do meu curso, nós ensinamos você ser um instrutor totalmente oficializado. Agora, se você não pode abrir uma empresa, não pode abrir um MEI, mas mesmo assim quer ensinar os cursos, quer ensinar o seu conhecimento, pois bem, você pode sim, com certeza, somente com o CNPJ. Perdão, somente com o seu CPF, tá ok? Por hoje é só. Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!